Bom dia, bom dia, o povo maravilhoso desse grupo Notícias de Sal Bom dia a todos os participantes desse grupão maravilhoso Vadindo gás, vamos trabalhar meu povo Bom dia pra todos vocês Como eu sei, nem tudo é tão fácil assim De se conquistar Mas meu sangue é do bem Sou guerreiro da vida Nasci pra lutar Sai a sol, cai a chuva Uma vala me puxa Se cair, vou me levantar Não desisto tão fácil O que eu quero eu faço Se sonho alto é pra alcançar Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Que não sou capaz De peito aberto, coração esperto Dos sonhos corra atrás Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Que não sou capaz De peito aberto, coração esperto Dos sonhos corra atrás Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Ninguém vai me dizer Mano, não tem o acredito Mas ele punha É cicatabilidade Ninguém vai me dizer Mas ele pode ter Mano, sim Todo", talvez Companilo Passion E aí Os carros by